A economia é a sobrevivência dos municípios. Todos nós sabemos que para fazer a gestão e dar qualidade de vida para as pessoas, nós precisamos ter recursos. Como nós temos uma dificuldade de recursos na área federal e na área estadual, nós temos que fazer com que os municípios se fortaleçam e tenham mais recursos através das suas receitas locais. Essa é uma luta que todos os prefeitos e os secretários de finanças têm. Lutam bastante para poder tentar realmente buscar meios para solucionar esses problemas. Agora, no meu ponto de vista, eu acho que o governo federal tem por obrigação e olhar para esses municípios pequenos para que possa, dessa forma, nossos municípios poder crescer e dar conta dos seus compromissos. Que os municípios pequenos têm os mesmos compromissos dos municípios grandes, diferente um pouco pela proporção, mas na realidade os compromissos são os mesmos. Então, dessa forma, o governo federal tem que ter sua participação nisso.